Olha pessoal, acabei de lavar, essa bike estava muito suja, dei aquela lavadinha, mas ela está estralando ali, acho que esse eixo, esse rolamento do centro aqui, ele já está ruim, eu acho que por causa da vibração do motor, ele acabou arruinando o rolamento e está estralando, eu vou dar mais uma folgada nele, que eu apertei, ele ficou bem pior, aí eu vou ver se eu folgo mais um pouco, ver se ele melhora, porque tirar não vai adiantar nada, ele já está arruinado, já tem que trocar para essa semana que vem, a gente vai dar um jeito nisso aí. E por enquanto a bike está sem motor, eu vou deixar para colocar o motor depois que a Patrícia estiver trabalhando, aí eu vou poder gastar mais para comprar as peças que está precisando para ela, e é isso aí. Fala galera do nosso canal, tudo bom com vocês? Então estou aqui com a bike, certo? Nós vamos fazer um projeto nela, na realidade vou levar ela lá na bicicletaria, vou pedir para fazer um projeto para ela, e vou mostrar aqui para vocês agora como é que eu vou fazer, já tem isso aí no YouTube, mas eu não vou poder fazer porque eu não tenho as ferramentas, eu vou ter que pedir para fazer, porque logo logo a gente vai estar comprando o peão da motorizada, e para colocar o peão, eu queria já colocar um sistema aqui diferente, porque o peão comeu justamente porque, eu vou mostrar aqui para vocês, aí você vai entender o que é que faz acabar com o peão da motorizada, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, então pessoal, o que faz acabar com o peão da motorizada, é essa catraca aqui, traseira, ela deixa, ela acaba, a gente vai fazendo, as vezes não fica reta, e as vezes o raio vai folgando, eu vou rodar aqui, você vai ver que ela não está reta, ela não está centralizada, está vendo? Ela fica lá e cá, vai e volta, vai e volta, e isso aí, devido a questão dos raios, que eles vão folgando e tal, e ela vai entortando, então o que eu vou fazer? O motorzinho está ali, para a gente dar um prato, então vou fazer o que? Vou pedir aqui, vou tirar isso aqui na realidade, separado, vou levar isso aqui, separado, entendeu? Vou tirar o pneu e a câmera, a câmera só vou levar a roda, com os raios e o cubo, aí o que eu vou pedir para ele fazer? Trocar esse cubo, por um cubo de freio a disco, para colocar essa catraca no freio a disco, aí vai ser feito só uns buraquinhos aqui, conforme vai pegar no lugar do freio a disco, no cubo, no cubo, entendeu? Vou mostrar uma foto aí para vocês aí, de vocês verem como é que vai ficar. Então, viu aí pessoal? Então vai ficar desse jeito aí, e eu vou já pedir para ele fazer isso aí para mim, entendeu? Aí quando chegar o peão, que eu vou comprar pelo Mercado Livre, a gente vai instalar no motorzinho, certo? E aí vai ficar, ela vai ficar bem, bem retinha, né? Porque a catraca ainda está boa, ela está com os dentes legais, dá para rodar um tempinho ainda, até eu me controlar mais para comprar um jogo novo, né? De kit relação. Então vamos fazer isso aí, vamos lá. Pessoal, estou tirando aqui a catraca da motorizada, isso aqui é o que mata a motorizada, isso aqui além de dar trabalho, perde logo os raios, entendeu? O aro. Então esse projeto vai ser bom, porque a gente vai colocar no cubo de freio a disco aqui, e vamos parafusar no cubo de freio a disco, ou seja, vai ficar igual a uma moto, vai ser acoplado no cubo ao invés de ser nos raios, porque tem que ser segurado nos raios, né? A gente vai ocupar aqui com pressão. Aí eu vou tirar aqui e vou levar lá da bicicletaria para o seu Ademalá para fazer o trabalho lá, beleza? Alô, daqui a pouco a gente volta. Apertar de novo. Quem é que está gostando, hein, pessoal? Ah, pessoal, está uma complicação aqui, rapaz. Ué, está uma complicação, eu vou explicar a vocês. Mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu vi aqui, cara, e que me deixou com o coração acelerado. Deixa eu ver se está ali, hein. Ó, uma DT 180 de trilha. Caraca, coincidiu na hora, só fui olhar o escapamento ali, o motor. Coincidiu na hora, cara. Eu não sei se o cara está aí, pra conversar. Ó, está ali, ó. DT 180, bicho, brincadeira. Meu. Veja só, pessoal. Então, vou explicar aqui a vocês o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Nessa catraca aqui, que já é diferente de outros que tem por aí, esse buraco é muito grande, certo? E o buraco que teria que ser feito aqui, são seis buracos do cubo de freio a disco. Iria ficar bem na beiradinha aqui, não ia dar pra fechar o buraco, certinho. Iria ficar, né, comido aqui, mas não ia ficar assim, fechadinho. Então, o... Como é que diz? Eu fui lá no torneiro e ele falou que não dá pra encher um pouquinho aqui. Não tem como fazer um, tipo, uma pecinha dessa assim pra colocar aqui em menos de uma hora, né? E aí, uma hora dele, ele disse que cobra 90 reais. Então, não ia compensar. Então, o mecânico da bicicletaria falou assim, o senhor Ademar. Ele falou que é pra mim conseguir uma arruela, certo? E aqui, tem um aqui. Não sei se essa vai servir. Ela é grossinha, forte. Não sei se ela vai servir. Mas que eu conseguisse um soldador, né? Que conseguisse encaixar ela aqui no meio, dar uma lixadinha nela. Encaixar ela aqui no meio, ó. E soldar ela. Soldar mesmo, encher. Né? Dar aquela enchida aqui. E ela ficar certinha assim, aí. Tapar o buraco. E aqui eu ia fazer, né? Deixar ela certinha por dentro. E fazer os buraquinhos aqui. Depois desses buraquinhos aí, feitos e pronto. Né? Levaria lá no torneio. Ele faria rapidinho aí esses buraquinhos. Os seis buraquinhos do cubo do freio a disco. Então, é isso que vai ser feito. Certo? Eu vou pedir um amigo meu pra ver se ele consegue fazer esse serviço aqui. E depois eu levo lá na torneio. Pra ele fazer os buraquinhos igual esses aqui. Só que do freio a disco que fica bem aqui. Nesse lugar. Certo? E aí vamos... Continuar esse projeto. Ver se a gente consegue no começo do mês terminar. Beleza? Vou tá comprando também aí o... O peãozinho. Né? Que gastou. Eu depois eu vou filmar a outra hora aí pra vocês. Quando eu for trocar. Vou mostrar ele pra vocês. Beleza? Ele gastou. E a gente vai fazer esse projeto justamente pra... Compensar e não ficar torto mais daquele jeito. Valeu galera. Até o próximo vídeo. E é onde traremos mais novidades. Falou! Ó pessoal. Eu tô aqui de noite. Saí do trabalho. Mas eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Tá de noite. Céu... É... Estrelado aqui. E vocês não veem direito assim como eu aqui. Mas... Veja só. Em cima da serra tá a lua. Veja que eu tô aqui na luz da lua. Filmando aqui com o celular. A luz da lua. Olha como é forte aqui. A lua cheia. Eu queria registrar isso aqui. E vocês não conseguem ver como eu vejo. Mas tá lindo. Maravilhoso. Sinceramente. Tá de parabéns. A natureza de Deus. É isso aí. Falou galera. Tô indo pra casa. Tá no escuro. Só tá eu. E a bike aqui. Peraí ó. Iluminando aqui a estrada. Tá vendo? É. E aí eu tive que parar aqui pra ver isso aqui. Pra mostrar isso aqui que tá muito bonito. Tá um frio torrando. Eu vou botar aqui na tela quantos graus que tá fazendo agora. Mas é aquele frio concentrado. A sensação térmica não é o que o grau tá falando. Tá bem mais gelado do que tá mostrando aí na tela. Mas fala a verdade. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Essa lua maravilhosa aí. Né. Eu aqui no escuro. Tô no escuro aqui. Não dá pra ver nada. Só a lua ali. Né. Lindo né. Tchau. Tchau. Tchau.